E galera, beleza? Aqui quem fala é o Sin Game. Hoje eu vou estar trazendo aqui mais um vídeo. Mas não tem um vídeo tal, não. É que eu vou iniciar uma série aqui. Meu pequeno mundo. É só isso mesmo, galera. O vídeo vai ser curtinho. Não se esqueça, se inscreva no canal, do joinha e tchau. Não se esqueça da série. Tchau.